Beleza, galera? Essas são as instruções para utilizar o óculos seguro para a observação do Eclipse. Esse é um óculos que tem filtros específicos para olhar diretamente para o sol. Você pode usar ele, então, qualquer dia. Esses óculos com certificado ISO ou uma máscara de solda número 14 ou superior, você pode estar olhando diretamente para o sol. No entanto, são necessárias várias cautelas. Observar o sol é incrível, no entanto, é muito perigoso. E mesmo com os filtros adequados, você tem que seguir essas instruções à risca. Quem comprou os óculos comigo já recebeu as instruções por escrito, mas vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. A primeira coisa que você deve fazer é inspecionar o óculos para ver se ele tem algum tipo de rasgo, algum tipo de perfuração. Se tiver algum furo ou ele estiver solto aqui da armação, você deve descartá-lo, pois entrará a luz por essa brecha aí e prejudicará a sua visão. Essas lentes, elas são bem sensíveis, Então é normal aparecer riscos, algum tipo de amassadinho, coisas normais do uso. O que não pode ter são furos, são brechas que passem os raios do sol. É normal que o seu óculos suje. Você pode pegar ele sem querer pela lente e ficar marcado. Você pode sim limpar o seu óculos, desde que faça isso com aqueles paninhos próprios para limpar óculos. Eles são macios e aí não vai danificar a lente. Agora vamos para as regras mais importantes. Primeiro que você não deve jamais utilizar óculos ou o filtro de solda número 14 ou superior junto com algum equipamento ótico de aumento, como por exemplo um binóculos ou telescópio. Esses óculos são feitos para você utilizar simplesmente com os olhos. Não coloque junto com equipamentos astronômicos óticos. A segunda regra mais importante é o tempo que você utilizará esse óculos. Esses óculos bloqueiam 99% da luz. No entanto, ainda passa um pouquinho. Então você deve tomar cuidado. Aqui nas instruções do próprio fabricante diz que estão limitados a 3 minutos contínuos. Nas minhas instruções eu coloquei 1 minuto. Mas na verdade você não precisa nem disso. Observe poucos segundos e descanse um tempo maior. Por exemplo, observe 10 segundos e descanse 30 a 1 minuto. Na verdade, não tem por que você ficar olhando fixamente para o Sol. Você não vai notar diferença. O eclipse dura aí mais de 2 horas. Esses vídeos que a gente vê a Lua passando rápido em frente ao Sol, na verdade é um vídeo acelerado, um time-lapse. Você só vai notar diferença olhando em intervalos de tempo. Então não tem por que ficar olhando continuamente para o Sol. Olhe poucos segundos e descanse. Isso aqui não é um brinquedo. Então não deixem crianças sozinhas com isso. Crianças são inocentes, gostam de desafios. Então elas podem aí desafiar uma às outras e tentar ver quem consegue olhar mais para o Sol. Então, por favor, instrua as crianças e não deixem elas sozinhas. No dia do eclipse, você vai precisar usar esse óculos aqui o tempo todo. Mesmo ele sendo um eclipse total, dessa vez aqui será um eclipse total anelar. Então cerca de 3% do Sol ainda estará visível, que é o suficiente para causar danos na nossa retina. Então mesmo no momento da totalidade, utilize o óculos. Quando tem um eclipse total, que a Lua cobre 100% do Sol, aí sim é possível tirar o óculos e olhar diretamente a olho nu. Mas dessa vez, cerca de 3% ainda estará visível, formará ali o anel de fogo. Então mesmo nesse momento, você deve estar com os óculos. Se por acaso você utiliza óculos de grau, não tem problema você colocar por cima. Só toma cuidado aí para não cair o óculos e com as brechas que acabam se formando. Então pessoal, para quem vai usar esses óculos ou máscara de solda número 14 ou superior, por favor, sigam atentamente essas instruções para que seja um evento magnífico e não cause nenhum problema aí na sua visão. Valeu galera, um abraço! Obrigado! 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 Obrigado!